Boa tarde, meu nome é Thiago, eu sou médico ortopedista e eu vim falar hoje um pouquinho sobre uma ferramenta chamada Cogmed. Conheci a ferramenta através da Nathalie, uma profissional excelente que vem me ajudando muito nesse processo de conseguir cada vez mais essa melhora na minha leitura, nos meus estudos. E eu sou uma pessoa que leio muito, sempre busco me atualizar e procurar novos estudos e muitas vezes eu me via estudando, lendo muitas coisas, muitos artigos e ao mesmo tempo tinha que voltar a leitura, ver de novo, pelo entendimento mesmo. Muitas vezes a gente pegava lendo e não estava aprendendo, não estava estudando. Então, minha namorada sugeriu essa ferramenta e eu comecei a utilizar. Na verdade, é um programa super fácil de utilizar. São vários, como se fossem jogos que você vai usando e vai crescendo um nível de dificuldade. Eu gosto muito dessa sensação de competição, de desafio. isso era muito legal no programa. E a cada nível que você ia subindo ia ficando mais difícil e ao mesmo tempo parece que sua capacidade de memória e conquista ia cada vez mais aumentando. Bom, hoje em dia eu vejo que meus estudos estão rendendo bem mais. Eu estou cada vez conseguindo entender mais em uma primeira lida. A namorada até brinca comigo, que tem muitas músicas que muitas vezes a gente pegava cantando e não estava entendendo a letra. Só apenas cantava e muitas vezes acabava errando a letra e ela até brincava comigo. E hoje em dia eu percebo que teve muita diferença com relação a isso. Então, estou super satisfeito com o programa. Estou gostando bastante e espero que vocês gostem também. Estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado.